Mamontes não existem mais. Um portal foi aberto e esses três amigos foram parar acidentalmente na era primitiva. Pony Bears Seja o meu parceiro, eu tiro você daqui e ajudo a encontrar seus amigos. Equipe Loburso, o que me diz? Temos um trato? Sábado 3 da tarde No Cine Aventura Tchau